Durante muito tempo eu fiquei imaginando o que seriam pisaduras em Isaías 53. Porque lá em Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Por muito tempo eu achei que pisadura, meu pastor, fosse quando a gente pisa, né? E de repente tem uma marca assim, aquela marca é pisadura. Mas não é não, irmãos, não é aquilo não. Eu descobri que pisadura, sabe o que é? É, foi a marca, o machucado, que a trave da cruz deixou nos ombros de Jesus. Foi a marca daquela trave pesada, o madeiro, nos seus ombros. Aquilo é a pisadura que foi feita por você e por mim. E o Hudson está aqui nessa noite e vai ministrar uma peça breve. E ele vai falar um pouco sobre as dores do Cordeiro. Porque para a gente se alegrar no domingo de ressurreição, a gente tem que entender que até chegar lá, um preço muito alto foi pago. Uma dor muito grande foi imposta ao Filho de Deus. Para que você tivesse vida e vida, hein? Que Deus te abençoe. Preste atenção nessa joia aí, para você ser abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O relato a seguir foi feito pelo médico cirurgião francês, Dr. Barbet, que por 13 anos, estudou a fundo o sofrimento de Jesus. Jesus entra em agonia no Getsemane, orava mais intensamente, então o seu suor tornou-se gotas de sangue, grandes gotas que escorriam pelo corpo até cair ao chão. O único evangelista que relata o fato foi um médico. Lucas, e o relata com precisão de um clínico, suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Para que o fato ocorra, é necessário fortíssimas emoções, abatimento moral, angústia, e às vezes até medo. Saber que levaria sobre si todos os pecados dos homens daquela cruz, deve ter esmagado o coração do meu Senhor. Essa pressão promoveu o rompimento de finíssimas veias capilares, que se encontram sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor, e então, grandes gotas escorrem pelo corpo, até cair ao chão. Nós conhecemos a farsa no cenário hebraico. Jesus é entregue a Pilatos. Pilatos encaminha Jesus a Herodes. Herodes devolve Jesus a Pilatos. E esse, numa atitude covarde, entrega Jesus para a multidão. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Estou inocente do sangue desse justo. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Foi dessa maneira, que Jesus foi entregue, para ser flagelado. Os carrascos, prendem Jesus pelos pulsos, com correntes, numa coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, nas quais são fixadas pequenas bolinhas de chumbo na ponta. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado, e de diferente estatura. Eles golpeiam Jesus. A cada golpe, a carne se rasga, o sangue espirra. Jesus gira a cabeça numa vertigem de náusea. E se Ele não estivesse preso pelos pulsos, certamente cairia numa poça de sangue. Depois vem a coroação, com longos espinhos. Os malfeitores entrelaçam uma espécie de coroa, e o aplicam sobre a cabeça de Jesus, fazendo sangrar. Todo cirurgião sabe o quanto sangra um couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus, o grande braço horizontal da cruz. Pesa 50 quilos. A estaca vertical, já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços, sobre ruas de terrenos irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, cansado, arrasta um pé após o outro, e frequentemente, cai sobre os seus joelhos. Mas os seus ombros, os seus ombros estão cobertos de chagas. Quando ele cai, a viga lhe escapa, escorrega, esfolando todas as costas de suas feridas. Sobre o calvário, tem início a crucificação. Os carraços despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas suas feridas. Você alguma vez, já tirou uma atadura de gases de uma ferida aberta? Você consegue entender a dor que se trata? Cada fio de tecido, adere a carne viva. E os carrascos, dão um puxão violento. Jesus tem uma síncope, perda temporária de consciência, devido a dor extrema. O sangue, começa a escorrer. Ele é colocado de costas no chão, e as suas feridas, se enchem de pequenas pedras. Com uma broca, é feito um furo na madeira, para facilitar a penetração dos pregos. insuportável sacrifício. Insuportável sacrifício. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. Pois no mesmo instante, o dedo polegar encosta na palma da mão. Isso porque o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar a dor que Jesus sentiu naquele momento. Uma dor agudíssima, que se prolonga pelas pontas dos dedos. Como uma língua de fogo, até chegar ao cérebro. Aquela promovida pelo rompimento dos grandes troncos nervosos. Qualquer homem, perderia a consciência. Mas com Jesus, com Jesus não. Sabe por quê? Porque o nervo não foi lesado por inteiro. Ele foi lesado em partes. Ele continua em contato com o prego. Quando for suspenso no madeiro, ele se esticará fortemente, assim como uma corda de violino. E em contato com o prego, vai trazer dores insuportáveis. O sacrifício durará três horas. O carrasco e seu ajudante elevam Jesus, fazendo com que fique sentado e depois em pé. Jesus inclina a cabeça para baixo. Isso porque toda vez que tenta levantar a cabeça, ele encosta a coroa de espinhos no madeiro, fazendo com que os longos espinhos entrem ainda mais no seu crânio. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não tomara nada desde a tarde do dia anterior. A cena é assustadora. Jesus está como uma máscara de sangue. Os lábios estão abertos, rachados. Ele tem sede, mas não consegue engolir a própria saliva. Um soldado lhe estende sob a ponta de uma vara, uma esponja com bebida ácida, vinagre. E o sacrifício ainda está longe do fim. Agora, Jesus, tem uma forte contração, que se estende por todo o corpo, trazendo dor. Isso é o que os médicos chamam de tetania. A respiração se faz cada vez mais curta e cada vez mais difícil. Jesus quer respirar, mas não consegue. Ele trabalha com toda a força dos pulmões, mas não é o suficiente. Ele tem sede, mas agora é sede de ar, assim como um asmático em plena crise. atingido pela asfixia, Jesus sufoca. Mas lentamente, com o esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pés, se eleva aliviando os braços, os músculos do tórax se dispendem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões conseguem se esvaziar, por que todo esse esforço? Ele quer falar. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem. Não sabem. Foram pronunciados ao todo por ele na cruz, sete frases. E cada vez que quer falar, deverá realizar o mesmo esforço. Jesus luta sempre, de vez em quando se eleva para respirar. A asfixia periódica está o matando aos poucos. Mas ele, ele ainda tem tempo para falar com Deus. E ele, 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 Deus meu, Deus meu, por que? por que? Por que me desamparaste, Deus? Por que? Jesus grita, está consumado. E em um último brado diz, em, 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 em duas mãos, entrego o meu espírito, Deus, em duas mãos, Deus. Jesus morre. Jesus morre. Jesus não ficou pregado no madeiro, muito menos descansou no sepulcro. ao terceiro dia, ele ressurgiu entre os mortos. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está vivo. O amor de Jesus naquela cruz, será sempre lembrado entre nós. Pois em meio a todo o sofrimento, todas as dores, as câimbras, asfixia, o latejar dos nervos, a sede, em meio a tudo isso, ele só conseguia ver uma única pessoa, você. 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 Você.